Oi, pessoal! Bem-vindos! Voltamos com a série Lancheiras da Flor e hoje a gente vai fazer uma lancheira que ela ama. Então vamos falar o que tem hoje na lancheira? Tangerina, coco seco, um cookie de chocolate e água. A receita do cookie a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do canal, se vocês quiserem fazer. Mas esse aqui é um cookie bem tradicional americano, que a Flor gosta e, por que não, tá na sua lancheira? Né, Flor? Quantos cookies você quer levar pra escola? Dois. Dois. Tangerina? Dois. Então a gente abre a tangerina ou você quer levar ela fechada? Porque o que acontece quando a gente abre a tangerina na sala de aula? A sala inteira fica cheirando tangerina, né? Você não sente quando você abre a tangerina? Você não sente um... Eu tô sentindo agora, mãe. Ah, na minha escola eu abri a tangerina a sala inteira, sabia que eu tava comendo tangerina. Sabia que você tava na escola um tempo atrás? Sabia! Uma coisa interessante pra montar a lancheira, colocar coisas que agradem a criança. Você quer levar a tangerina inteira ou meia tangerina? Meia tangerina. Eu não gosto com a casca. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Não, 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 vem. Deixa eu tirar. Uma coisa que eu acho super importante é a gente respeitar a preferência da criança. A gente tem que instruí-la sobre o que é melhor comer, o que deve ser evitado, o que pode ser consumido esporadicamente. Passar esse discernimento pra criança entender o que ela deve comer mais e o que ela deve comer menos. Então, ó, nessa lancheira a gente tem uma refeição que eu acho super bacana pra hora do lanche. Tem bastante fibra, tem gordura excelente. A gente tem fruta, porque eu sempre prefiro sempre dar a fruta por inteiro pra criança, ao invés do suco, porque assim ela consome a fruta, que é doce, tem frutose, mas junto com a fibra. Então ela se alimenta, ela fica satisfeita. Ela já tá levando um cookie, né, que também tem açúcar. Então a gente sempre tem que equilibrar. Muito melhor dar um cookie com uma fruta, ao invés de um cookie com suco. Com coco, que tem, enfim, uma gordura muito boa e tem fibra, que vai conseguir... Tem gordura? Tem, que vai conseguir. Por que você não quer? Tem gordura. Uma gordura boa. Você tem medo de gordura? Tô perguntando. Esse aqui é o meu. Hum, ficou bom! O que você tá levando hoje? Coco, cookie, candy. Boa aula pra vocês. Hey! Um beijo. Hey! Pronto. Criança na cozinha, mais feliz. Boa aula. Essa foi a lancheira da Flor. Vou fazer outras receitas de cookies também diferentes. Enfim, tem vezes que é divertido deixar a criança fazer a sua própria comida e levar aquilo que ela quer pra escola. Hoje é isso. Cookie, evangelina e coco. E aí, eu vou fazer a sua própria comida. E aí, eu vou fazer a sua própria comida. E aí, eu vou fazer a sua própria comida.